Música Opa! Aqui é o Valdivino Silva, dando continuidade ao nosso curso de PowerPoint 2013, iniciantes, vamos hoje para o quinto vídeo, né? E nesse vídeo, hoje eu vou mostrar para você uma nova função, né? Não é uma nova função, é uma nova função sim para quem está acompanhando o curso, né? Mas é uma função já existente aqui no PowerPoint, tá? Então, vamos abrir aqui o PowerPoint. Aqui o PowerPoint, né? E vamos abrir aqui um novo documento, né? Um novo documento, se você não quiser, você pode... Vamos colocar aqui, você pode usar aqueles títulos lá, né? Mas eu prefiro já usar esse que está aqui. Então, copia ele aqui, coloca aqui, né? Isso aqui você já deve estar sabendo como que é, né? Vamos aqui procurar uma fonte, né? Que eu gosto de usar a Verdana ou então a Geórgia, né? Mas você é livre, pode usar... Vou botar em negrito, né? Você pode usar a que melhor encaixa para você, que melhor se encaixa no seu projeto, né? Então, está aqui. Vamos fazer isso. Tá? Que eu vou colocar um texto aqui. Como eu não tinha colocado, eu vou colocar um texto e vou botar uma nova função. É... Vamos centralizar, né? Colocar uma nova função aqui hoje, que a gente não tinha usado ainda, sabe? Então, eu vou deixar bem certinho aqui. E... É... Vou diminuir mais um pouco. Porque ele está um pouco grande ainda, 40... 36, né? 36, ele ficou legal, né? Então, vamos aqui formatar, né? Formatar, vamos botar uma caixa de texto. Uma caixa aqui. Essa aqui, vou colocar essa daqui, né? E podemos ir aqui... Podemos ir aqui... Vamos colocar... Pode colocar um reflexo, né? Aqui é isso aqui. Esse aqui nós não tínhamos usado ainda, não, né? Então, vou deixar esse aqui. Porque a gente não tinha usado esse aqui. Deixar um reflexo pequeno. Tá? E aqui... Hoje nós vamos colocar uma imagem aqui no formato de um texto. Que isso a gente não tinha feito ainda, né? Então, para isso, a gente vai aqui inserir, pegar a imagem, né? Vamos aqui dentro das imagens. Eu acho que é essa imagem aqui. Ah, tá. É essa daqui mesmo. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui. Mas, como você pode perceber, que ela está bem apagadinha, né? Então, é essa função que a gente vai mostrar aqui hoje. Como modificar a cor desse texto, né? Aqui. Para fazer isso, a gente vai vir aqui em correção, né? Olha aqui. Você tem 20%, 40% aqui de brilho, né? Que você pode colocar aqui, né? Então, ela fica bem... Você vê que ficou com outra aparência, né? E aqui... Opa! E aqui, em correção mesmo, né? Correção que nós estamos... Você vem aqui em opções de imagem, né? Tem aqui do outro lado que você pode usar também, mas a gente não vai usar isso aí, né? Vamos usar aqui em cor. Que é a cor do texto que a gente vai colocar, né? Eu vou colocar essa cor desse texto aqui, né? Que eu acho que ficou legal. Você viu que tem várias cores lá, né? Você pode usar qualquer uma dessas aí, ó. E tem mais variações aqui e tal. Entendo que você pode usar. Tá? Mas vamos deixar nesse aí mesmo, né? E aqui, a gente vai colocar uma imagem. Só que é uma imagem tipo um banner, que nós não tínhamos colocado ainda. Esse tipo de imagem, né? Então, vamos aqui inserir, né? Pegar a imagem lá. Vamos colocar essa imagem aqui. Tá? Agora você vê que ela já veio para cá, né? Então, se quiser pegar outra imagem dessa mesma lá, a gente pode pegar. Mas aqui a gente vai só copiar ela para aqui, né? Vamos dizer que vamos copiar ela para aqui. Então, ela já foi copiada três vezes. Você está vendo como que é? Tá? Então, aí, ó. É isso que a gente ia mostrar hoje, né? Porque essa ferramenta é muito grande. Então, não dá para a gente ficar explicando como funciona a ferramenta tal, ferramenta tal. E outra que eu vou dizer uma coisa para você. Que eu sou desse jeito mesmo, né? Eu gaguejo e eu... Entende? Porque isso aqui é tudo ao vivo e não estou editando vídeo. A gente não edita. Eu não edito meus vídeos, tá? Meus vídeos são todos desse jeito mesmo, tá? Então, eu falo com minha voz. Eu já tentei imitar alguém uma época. Mas acabei me dando mal com isso, entendeu? Então, isso não é legal. A gente tem que ser a gente mesmo, né? Então, eu estou provando para você que eu sou eu mesmo. Desse jeito, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos colocar a transição. Aliás, a animação, né? Vamos animar isso aqui, né? Primeiro vai aparecer isso aqui. Esse texto. Depois vai aparecer as imagens. Uma de cada vez, né? Então, vamos lá. Eu gosto de colocar o zoom. Mas você pode colocar qualquer outro. Viu como ficou? Agora vamos para esse. Colocar outro zoom. Novamente, né? Vamos para esse segundo. Colocar outro zoom. Tá? Lembrando que você pode usar e abusar do que você quiser. Do efeito que você quiser aqui no PowerPoint, tá? Então, aí já está pronto. Nosso slide já está pronto, né? Agora vamos salvar. Eu estou salvando lá na área de trabalho porque eu estou gravando, né? Mas você, quando for fazer os seus slides, eles vão aparecer tudo aqui. Para isso, você só vem aqui em salvar, né? Você não diz que quer salvar na área de trabalho. O que quer salvar? Só salvar. Aí ele salva como PowerPoint, né? Tá bom? Então, é isso que vai acontecer. Então, vamos salvar aqui, né? Salvar. De que vou salvar documentos, né? Não vou salvar na área de trabalho mesmo. Na área de trabalho, né? Então, está aqui. A gente já tinha colocado aqui. É como... Essa é a quinta, né? É a quinta aula. Ó, então, outro detalhe. Quando você for salvar, daquele jeito que eu te falei, para você salvar o seu slide, você salva desse jeito aqui, ó. Nesse formato aqui, ó. Apresentação do PowerPoint. Mas eu quero salvar como slide. Então, eu vou salvar lá na minha área de trabalho. Eu vou colocar aqui. Salvar como slide. Tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai vir para cá. Aí. Então, ele já salvou lá. Agora, se eu quiser salvar o PowerPoint, né? Aí ele ficava lá no próprio PowerPoint. Tá? Mas aí. Ele já veio salvar aqui, tá? Então, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, né? Dê um joinha aí. E fique atento que nós ainda temos mais duas ou três. Vídeo-aulas, tá? Então, muito obrigado por sua atenção. E até o próximo vídeo com nova dica. Muito obrigado. Até logo.